Depois de 4 anos de conselho de orçamento participativo, de repente se acaba e agora não se sabe onde é que enviar o dinheiro. Nem o dinheiro da saúde e nem o dinheiro da prefeitura como geral. Então, a saúde pública está refletindo exatamente esta política, não só privativista, mas entreguista. Nós temos que voltar a falar com uma década de 50, ou é nacionalista ou é entreguista. Para ver se o pessoal se anima a reestudar um pouco esse assunto. Então, o que está acontecendo é que o ano passado foi um contingenciamento de verbas. Nós ficamos todos quietos quando a típica, aliás, nós só tivemos dois sanitaristas como ministros da saúde até hoje. E os dois na ditadura. E os dois na ditadura. Todos os outros não eram sanitaristas, não eram operadores de oração, outro era atendido de estado hospitalar, até hoje, o outro era urologista, o outro era economista. Quer dizer, então, imaginem quantas anda a saúde no Brasil. Mas, de qualquer maneira, a CPNF viria para dar um alento à saúde, para aumentar o orçamento da saúde. De 18 bilhões à época, mais o que se previa ganhar com a CPNF. O Conselho Nacional de Saúde pediu 22 bilhões. E no contingenciamento de verbas ficou em torno de 20 bilhões. E a CPNF serviu para pagar dívida. Serviu para pagar o mundo de coisa e não serviu para aumentar os recursos da saúde. Quando o Juarez, aqui de Aracuá, pediu que fosse comprado a 40 milhões de doses de vacina contra hepatite B, para fazer desde que ia ser nascido até adolescente em grupo de risco, botaram imediatamente depois o economista com o secretário executivo da saúde, que foi o senhor Bárcio Tébio, que achou muito caro, comprou só 10 milhões e que veio depois de 3 anos. E ele morreu do coração, morreu de infarto e raiva. Então, as coisas na saúde do Brasil têm acontecido dessa maneira. Quer dizer, hoje, nem com o dinheiro da CPNF, nem com nada, não aumentou a verba de saúde. O ano passado houve um contingenciamento de 2 bilhões. Então, todos os programas, inclusive este médico da família, que é um programa que devia estar se avastando para todo o país, está parado. Não há recurso. Para o combate à AIDS, foi liberado no ano passado, menos da metade da verba orçamentária destinada a isso. Nós estamos convivendo em 1999 com os mesmos problemas de saúde da década de 40. Porque o Ministério da Saúde, que é o responsável por essa saúde, por essa saúde de massa, antes era separado pelo Muro da Vergonha do Inácio, que era o primo rico da saúde e o Ministério o primo pobre. Agora, o Ministério está delegado a segundo plano, que saúde e educação realmente não são prioridade desse lugar. E o reflexo disso no município, quando o município reza pela mesma cartilha, ou não reza por cartilha nenhum, porque não tem norte, é que a saúde é a mais prejudicada realmente. Nós organizamos um organograma de saúde, e exaustivamente estudaram, foi aprovado em lei, agora acabou tudo, quer dizer, regrediu, voltou para trás, acabou o departamento, acabou tudo, e desmotivou todo mundo. Os programas, não tem apoio, programas que foram desenvolvidos para fazer realmente uma associação entre prevenção, promoção e medicina curativa. Quer dizer, o grande abismo que separava o médico, o clínico, o cirurgião do sanitarista, nós tínhamos acabado com esse abismo. E voltou a ter. Nós estamos outra vez tendo uma separação brutal entre o sanitarista, o preventivista e o médico que faz o atendimento clínico, que cumpre um compromisso ridículo de atender aquele númerozinho de paciente. E hoje eu conversava, eu tenho conversado com muita gente, eu sou procurado por todo o pessoal que trabalhou com a gente, para que a gente chorasse, porque a gente contasse essas mazelas todas. E ele me dizia, olha, tem mais horário, a gente vai a hora que quer, essa hora que quer, faz o que quer, tem mais chefe, a gerente não tem mais conselho, então a gerente, agora cada gerente é gerente de 5, 6 unidades, então ele vai uma melhor na uma, no outro dia vai na outra. Quer dizer, então esta regressão do sistema de saúde, a nível municipal, que havia sido uma conquista muito grande, de uma oitava Conferência Nacional de Saúde, onde se viu a voz do profissional de saúde, a voz do trabalhador de saúde, a voz do usuário, a voz do político, na mesma intensidade, no mesmo tom, no momento de apazão, construindo aquela reforma sanitária, que depois foi consolidada pela Constituição, chamada cidadã pelo Luiz de Marés, uma Constituição complexa, esquisita e tal, mas pelo menos na área de saúde, perfeita, regulamentada pelas duas leis orgânicas da saúde, e por um mundo decreto. Se vocês pegarem uma, eu outro dia participei de uma defesa de tese, do Edmilson, que todo mundo conhece, que foi nosso responsável pela informática, lá durante muito tempo, e a tese dele vale pelo que ele conseguiu juntar de documento. Cada linha assim, até essa, é um documento. São os documentos referentes à saúde, de 83 até agora. São leis, decretos, portarias, nobres, não sei o que. 9,91, que foi a primeira regulamentação do funcionamento do SUS, etc, etc. Posso atrasar, esquisito, com vários avanços. 9,93, uma maravilha, melhorou bem. 9,96, melhorou mais ainda. E o governo contra 9,96, que é voltado a 9,91, centralizando de novo toda a gestão da saúde. Isto é uma briga que tem que ter contra o governo federal. Ele centraliza lá, o Estado está aqui, e o município obedece, porque ele está rezando pela mesma cartilha. Então, esta luta é que tem que ser feita. Eu acho que eu endosso em gênero, em número, em grau, tudo que o Gastão falou, da responsabilidade profissional, da responsabilidade política, da responsabilidade moral e ética do trabalhador de saúde, e particularmente do médico. Quando nós éramos o secretário da saúde, está aí o nosso prefeito, que entendeu, como nós entendimos, que o gestor do Fundo Municipal de Saúde é o secretário. Não é o que eu estou sabendo que está acontecendo nos últimos três anos. Parece que o gestor não tem sido o secretário. Porque não se consegue prestar conta do dinheiro da saúde, e que ela foi usada em outras coisas. Nós temos ainda o Conselho Municipal de Saúde, a Zé está numa luta heróica lá dentro, porque ela é uma das partilhas que não podia ser, pela lei, porque não pode ser trabalhador da saúde, não pode ser partilha. Não pode representar... Não, Marcelo, que trabalha na saúde, não pode representar outra classe. Está na lei. Mas, enfim, às vezes é ótimo, então deixa ela lá. A Liana também participou, representando o Mohan, se não me engano. Não foi? Os portadores de raceníase. Também não podia ser, porque a Liana era a minha funcionária, era a coordenadora do Programa de Educação Continuada. Aliás, renda as minhas homenagem às duas. Mas não pode. Sendo trabalhadora, sendo funcionária, não pode. Mas não tem importância. Vocês eram ótimos, mas deixa eu ficar. Agora, o Conselho Municipal de Saúde, quer dizer, que tem que fiscalizar de tudo, aquilo leva-se de um jeito esquisito, há pessoas ali que são perpétuas. Tudo é preciso mudar. Tudo é preciso conscientizar a população. As nossas oficinas de saúde, cadê as me doutor Mulher? Que traziam toda a população, as nossas pré-conferências distritais, levando o problema da saúde para ser discutido com o povo. Levando e trazendo respostas. O que é que precisa mais? Nós acabamos perdendo, então, com o nosso Conselho no Orçamento Participativo, nós queríamos construir a grande UBDS no campo de serviços, e a população preferiu a área de lazer, não sei aonde, no tanquinho. Então, o dinheiro foi para lá, mas foi a voz do povo. Naquele momento, eles achavam que queriam ter a área de lazer para o seu mercado, para os seus adolescentes, etc. Então, quando o Gastão disse que é preciso, essa coisa tracente à saúde, muito bem tracente. Mas o médico, o trabalhador de saúde, que teoricamente, eticamente, tem que ter sensibilidade social para entender isso, tem que ser um dos corresponsáveis pela justiça social, pela restribuição de renda. Então, a nossa responsabilidade, enquanto trabalhador de saúde, tracente o exercício da nossa profissão. Nós temos realmente que participar de toda a luta para reestruturar a sociedade e dar uma nova afeição política a este país. Obrigado, Dr. Jaya. Vamos passar agora, então, a parte dos debates, propriamente dito. Se algumas pessoas tiverem perguntas para endereçar a mesa, só levantar o braço, pediria que o Sintra, o Zizé, fosse buscar. Antes, ainda vamos fazer um bloco de perguntas também, orais. Tá certo? Então, quem quiser fazer alguma pergunta, viva a voz, por favor, pode levantar, se dirigir aqui ao lado do microfone, que nós vamos passar a palavra. Eu só pediria, nós temos um companheiro do MST, não sei se está aqui no planário, companheiro do MST, aqui nós também fazendo referência pela sua presença, e também do vereador Chotô de Jardimó. Obrigado pela presença, companheiro. Mas eu gostaria que o companheiro do MST, antes, professor, de que você fizesse uso da palavra, viesse aqui até aqui na frente, eles estão fazendo um trabalho na região de Itrão Preto, fundaram uma secretaria aqui do MST na cidade, e eles estão fazendo um trabalho de divulgação de toda a luta dos trabalhadores internos dos países, que estão, inclusive, com uma proposta de financiamento do seu movimento, através da assinatura do jornal. E tem que se fizesse uso da palavra por dois minutos, rapidamente, para fazer a divulgação do seu material, e, em seguida, a gente passa para o professor Guilherme. Boa noite, companheiros e companheiras presentes. Eu gostaria de agradecer a companheirada que está organizando o evento, por abrir esse espaço, né? E gostaria de dizer o seguinte, que, de acordo com a discussão do MST, de direção estadual, a gente havia estado lá na região da Grande São Paulo, fazendo um trabalho onde realizamos a ocupação de Nova Canudos. Vários companheiros aqui devem ter acompanhado pela televisão, né? A ocupação. E aí, o que foi a definição da direção do movimento? Que estaria descendo a companheirada para a região aqui de Ribeirão Preto, onde a gente vai realizar o dito trabalho de base, né? Para a futura estruturação do Movimento Sem Terra na região. Outra coisa, companheirada, é que a gente está com a marcha à Brasília, que deu início no dia 26, saiu da cidade de Niterói, né? E chega o dia 6 de setembro. Saiu 26 de julho e chega o dia 6 de setembro. Então, a gente está com a campanha de assinatura de jornais para poder manter os companheiros que estão marchando até Brasília. Hoje custa 20 reais uma assinatura de jornal e a gente tem mais alguns materiais lá, por exemplo, boné, bordado, bandeira. Aí a gente pediria a companheirada que tiver interesse em contribuir, e depois está passando lá na bantinha. É isso, muito obrigado. Obrigado, companheiro. Então, fica aqui o recado. Apenas pessoas que puderem, de alguma maneira, contribuir com a luta do Sem Terra, que é uma luta de todos nós, melhoras terras, melhoras condições de vida, que está também permitido a nossa saúde, se houvesse terra, trabalho e alimentação para todos, talvez a gente teria uma situação melhor. Que passasse, então, no final do debate, lá na recepção, eles estão fazendo a assinatura de jornal. Então, a gente entenderia que, dentro de si, todo mundo pudesse ajudar os companheiros. Professor Gárcio Simões, bem-vindo. Bom, professor Gárcio, eu há anos atrás, quando o Alraia foi secretário da Saúde e a primeira vez em Ribeirão, porque nós tivemos aqui uma discussão sobre a municipalização da saúde. Inclusive, nós dois discutimos, será que isso vai dar certo? Será que o município... Porque o município, Ribeirão, Campinas, São José, Paulu, tem condições. E o resto dos pequenos municípios está funcionando? Isso é uma pergunta. A segunda pergunta é a seguinte. O que tem se feito nesse país em matéria de prevenção? Eu sou um homem da área da saúde também, que sou medista. Eu queria saber por que que a medicina ou se fez, a gente está sabendo, por que que não se fez nada até hoje a respeito de prevenção. Obrigado. Obrigado, professor. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta aqui no microfone? Não é o Paulo, se mentira. Boa noite, Atílio, Beto, professor Gastão, meu caro Raia. Boa noite a todo mundo. Eu queria só fazer uma observação sobre o que o Gastão falou. Não sobre o conjunto das coisas, eu concordo com tudo, então não vou aqui me estender. Mas que nós precisamos, talvez, com algumas medidas que significam um avanço em relação ao SUS. E parar de falar mal do SUS, porque, às vezes, a gente querendo falar ou fazer o melhor, a gente acaba falando mal de um programa que é um avanço extraordinário no país. Então, essa ideia de vincular o paciente ao seu médico, acho que é uma grande, seria uma das grandes medidas. E, segundo, eu queria fazer uma observação sobre o que o Raia falou, que eu tive o prazer de conviver com o Raia durante todo o meu governo, e metade dele como secretário de saúde. Antes de existência, ele estava trabalhando no planejamento, no Sasson, tudo. que substituiu o professor Juan, que fez um excelente trabalho, mas que, na metade do governo, precisou voltar à Universidade de U. E o Raia falou aqui que nós só tivemos dois sanitaristas como ministros da saúde. E eu, como sanitarista, posso dizer que não acho que isso é um problema tão grande, porque o Raia é pediátrico, mas sanitarista que mostrou duas vezes que é o melhor secretário da saúde que a cidade já teve e pode vir a ter. Muito obrigado. sobre essa coisa do Sasson, sabe quem é sanitarista? Porém, é sanitarista, não quer dizer nada, né? Nunca exerceu, ou não precisar dizer, é verdade. aposentou sem dar uma vacina, mas, enfim, como tudo na vida, sanitarista tem bom, ruim, etc, etc, né? Político também, trabalhador também, né? sobre a coisa da municipalização, eu concordo com a diretriz da municipalização, inclusive faz parte da lei do Sasson de Saúde. Ela não é mágica, não é só pela municipalização que tudo vai mudar. Acho que a municipalização tem que ser um dos componentes de uma política de saúde, ou de educação, sei lá o que for. No caso de saúde, nós estamos discutindo aqui. se a municipalização não se acompanhar da descentralização financeira, então, descentraliza a obrigação de dar assistência, mas tem que vir o dinheiro, né? Tem que haver distribuição de renda regional, municipal, etc. O município tem que apoiar o outro, né? Então, acho que a municipalização é um dos componentes. Que avaliação a gente tem no Brasil? Na saúde, foi melhor ter municipalizado, generalizou no Brasil inteiro conselhos municipais, etc. Agora, o resultado não é igual. Tem município que está indo muito bem, tem município que está indo mal, tem município que melhora, pelo caso, em verão aqui, já avançou e retrocede. Depende muito da correlação do forço em cada município, da capacidade da sociedade civil, do governo, de uma série de coisas. Agora, a municipalização sozinha não faz milagre, ela não muda o modelo, ela só descentralizou. eu vi um estudo agora que os economistas do Unicamp fizeram, muito interessante, o seguinte, o sistema muito de saúde é o sistema no Brasil onde há um menor desvio de dinheiro. Entre a verba que sai do Brasil e chega na conta, chega no usuário, é o maior de política, muito maior do que os outros. É 80%, 85% entre sair e chegar na assistência. Isso no Brasil não existe. na área de irrigação chega a 5%, 8%, 12%. Eles roubam tudo no meio do caminho. Rouba, desfia, entrega essas coisas, contata a gente, entrega, enfim, a verba não chega para a água nos Nordeste. No sistema de saúde, com o Conselho Municipal, o Fundo Único de Saúde, essa série de leis, inclusive a descentralização, a municipalização, se civilizou mais. Uma outra coisa boa na civilização é a regra de distribuição do dinheiro, que é por população. Então, o critério político diminuiu. Posso ser adversário do secretário estadual e eu tenho um básico garantido pela capacidade de instalar, etc., poder melhorar isso ainda mais. Mas garantiu, diminuiu o clientelismo, a negociar para a política, etc. Então, tem muita vantagem. Agora, não faz milagre. Uma cidade que não tem organização civil, que predomina a medicina liberal, que o Conselho Municipal não funciona, que ninguém vai à luta, eles não implantam o SUS. Tem cidades que não implantam até hoje. Eu vi um estudo do próprio Ministério, assim, 50% dos municípios têm Conselho Municipal. Desses 50%, 25% é peleiro. Eles não chamam de peleiro, funciona mal. Eles falam outra coisa. E dos 25% que funciona, tem uns 8% que é ativo, que é crítico, que é autônomo. Está bom demais, nesse país, não está? A gente tem 8% já das cidades que têm uma participação cidadã. O problema é esse que está. Eu acho que é uma grande coisa. Então, assim, é o rumo, mas não faz milagre. Eu concordo com o senhor, companheiro, que municipalização sozinha não faz milagre. Negócio da prevenção. Nós estamos muito atrasados na prevenção, mas a gente avançou muito, principalmente com o SUS. na área de saúde bucal, de odontologia. Muitas cidades diminuíram o índice de carne bastante, com programas de prevenção, uso de crua, programas de prevenção nas escolas, programas de tratamento experimental de carne, etc, etc. Custa barato, dá um resultado bastante grande. A cobertura de vacina no Brasil aumentou muito. Nós tínhamos uma cobertura no Nordeste de 20, 30% da molecada, e hoje está em 80%. Muito através do SUS, que é um programa de prevenção. É simples, mas já avançando é uma coisa. Falta muito. O programa de AIDS no Brasil tem um monte de problema gastando metade da vela, mas está sendo considerado pelos italianos, suíços, etc, como um dos melhores programas do mundo. Nós temos muito problema. Nós estamos com a dengue aí, com o lexmanioso, tem que avançar muito na prevenção. Violência, um monte de coisa aí que a gente tem que avançar. Mas eu acho que a gente avançou muito, mas tem que avançar mais. É isso. Bom, primeira observação, o ACM se diz médico, ele deve ter tido diploma, mas é o famoso LDS, médico de dedo seco. Nunca encostou a mão num doente, muito menos num remédio. Ela nunca trabalhou na vida. e, como médico, ele está pior que o doutor morto lá dos Estados Unidos. Nessa questão de municipalização, é preciso fazer uma distinção do que é que a gente pensa e do que é que o governo pensa. Para eles, municipalização, especialmente agora, é descontação. E para nós, é descentralização. Quer dizer, é isso que o Gastão falou, quer dizer, municipalização com aporte financeiro. Mas nós estamos lá com a PEC 169, há quantos anos se engatetava no Congresso Nacional o deputado Eduardo Jorge, que fixa o investimento em saúde da União, dos Estados e dos Municípios. Isso não passa. Isso não passa. em 1988, a gente lutava para que o município alcançasse 10% do seu orçamento de saúde. No governo Paulo, nós alcançamos quase 30%. De tudo que se gastava de saúde no município, só 21% vinha de todas as outras fontes, com fêmeos, SUS, etc., quase 80% era do município. E podia-se fazer isso. E trabalhava-se com dignidade e tal. Isso agora ficou meio no tinteiro, a ponto de estar perdendo dinheiro. E eu acho que essa história de falar mal do SUS realmente não pode acontecer. Nós não falamos mal do SUS, nós falamos mal dos gestores do SUS, falamos mal dos governos. Agora, com essa, por exemplo, o governo de São Paulo, com essa história das organizações sociais, nada mais é do que um malabarismo para privatizar. Tão pernicioso quanto o do PAS que deu para as cooperativas. Ah, mas a cooperativa é sem fim lucrativo. Tudo bem. Só que quem administra a cooperativa tem um pró-labore que era uma quantia desorbitante. O médico chegou a ganhar cinco, seis mil reais por mês. Foi um troço fantasioso. Uma ilha da mentira, pior que Brasília. Tinha que dar o que deu, tinha que quebrar. E quando a gente vê que apenas 35 milhões de pessoas no Brasil se utilizam de planos privados de saúde e cerca de 10 milhões se utilizam de clínica particular, de clínicas particulares, sobra todo o resto da população para procurar o SUS. Aqui em Ribeirão, 70% já tem que ir atrás de grande público. E o que é que a medicina, por exemplo, a medicina de grupo, ela gasta de tudo que arrecada 80% com toda a assistência médica, 20% é lucro bruto, é lucro líquido. tanto quanto as Unimeds um pouco mais do que as empresas de auto gestão. Mas de qualquer maneira, são 45 milhões, o Brasil está com 165, então 120 milhões estão precisando da rede pública. E é verdade que a nossa lei orgânica de saúde, que a nossa função, que o nosso SUS, que a nossa reforma sanitária, foi, realmente, criou um sistema de saúde mais avançado do mundo. Eu comparo sempre ao ECA, que, na prática, não tem sido viabilizado por essas alternâncias de governo e por essa desmotivação do pessoal da área da saúde. Obrigado, doutor. Pergunta por escrito. Eu e o Marcos estávamos aqui dando uma olhada, a gente separou, tem um bloco para o Gastão, para o doutor Raia, e eu fiquei de estar fazendo as primeiras, e eu vou estar tomando a liberdade de juntar num grupo aqui, Gastão, mas ler na íntegra, porque eu acho que é um ricardo para o futuro prefeito. Gastão, sugestão para o próximo prefeito de Ribeirão Preto e para o próximo secretário municipal da saúde. Deixar na coordenação de cada secretário municipal, lado a lado, um profissional da área e um não profissional da área. Entendi o sentido de sua colocação referente a essa parte? Partico. Doutor Gastão, seria possível você falar um pouco mais sobre a gestão participativa dos trabalhadores, governos, usuários? Quem sabe o nosso passado e o futuro prefeito e o seu secretário da saúde poderia pensar nessa forma de gestão para a saúde na próxima gestão municipal, para avançar principalmente no que já foi feito na nossa gestão. Professor Gastão, você fala da responsabilização pelos trabalhadores, das famílias e usuários? Parece que temos feito justamente o contrário. Atendemos para esvaziar as unidades e nos livrarmos das pessoas. Nos defendemos, nos defendemos. Questões de subjetividade em interjogo estão presentes. Quais mecanismos você aponta como possíveis para que a subjetividade dos trabalhadores e usuários sejam chamadas e desenvolvidas para a defesa da vida? Gastão, além dos fóruns legais de participação dos usuários garantidos por leis orgânicas, como você vê as organizações não governamentais? Como potencialidade no aglutinamento social em um processo de governabilidade onde a cogestão seja o carro-chefe de uma secretária municipal de saúde? Há potencialidade nessas ONGs? como está no bloco para o senhor Gastão e seguida para o senhor Nath? As perguntas são complicadas todas, né? É receita. Eu sou médico não é melhor que dar receita, não. Somente em política, né? Não funciona. O negócio da congestão que eu acho é o seguinte. eu acho que a esquerda nós da esquerda pensamos uma sociedade diferente nós temos que avançar nas formas de criar democracia direta permitir com que os cidadãos os trabalhadores governem o dia a dia também. Então, acho que na saúde é uma área onde o século 5 a gente já tem inclusive a tradição dos conselhos municipais de saúde. Eu acho que cada hospital cada centro de saúde cada um e o sistema como um todo deve ter uma forma de coagestão. Não é deixar de ter o gerente só de ter um diretor só você tem um diretor mas criar colegiados de gestão por exemplo nós estamos batalhando agora em Campinas para criar um conselho gestor do hospital das clínicas do complexo hospitalar da Unicamp que é o que? Os diretores do hospital representantes dos usuários e representantes dos trabalhadores que estão lá estão acima do superintendente para pensar o hospital estão subordinados ao reitor ao Conselho Municipal de Saúde estão abaixo disso mas você cria o superintendente do hospital a cada mês a cada 15 dias tem um governo tem um colegiado tripartite que ele tem que negociar acho que a gente devia pensar entre as organizações sociais que privatizam a terceirização etc e manter essa forma burocrática de administração nós temos que avançar para formas de gestão colegiada que diminua o peso do governo no dia a dia sem tirar o governo daí a forma de fazer isso é criar eu acho conselhos de gestores mesmo além do conselho principal de saúde cada distrito de saúde cada região de saúde cada grande serviço de saúde etc deveria ter um conselho de gestor e trazer os trabalhadores para participar da gestão mesmo eu não falo em autogestão porque autogestão é só o trabalhador governando acho que não dá certo porque vira a coisa da cogestão mesmo governo usuários e trabalhadores e sair experimentando isso isso não elimina a existência de diretores de coordenadores do centro de saúde pelo contrário o conselho tem que ter um poder executivo você tem um conselho um gestor do centro de saúde um colegiado gestor tem que ter um diretor que funciona a semana inteira que faz cumprir as normas que leva a problema que delivere para uma reunião e outra que presta conta a população etc então só para colocar algumas ideias eu acho que vale a pena a gente investir nisso entre a privatização e a estatização burocratizada como é agora do serviço público a gente teria que caminhar para algumas formas que eu acho que seria na linha da cogestão etc a segunda questão essa coisa assim de como manter a coisa da subjetividade subjetividade é uma palavra bonita que é o seguinte como a gente não ser só coletivo não ser só gado ser gente também não ter a sua característica como poder atender o interesse coletivo e manter o sofrimento as características do interesse de cada um tanto o trabalhador quanto os profissionais o sistema de cogestão permite isso mais mas tem outras formas aquilo que o Paulo Alves falou do vínculo cada médico cada equipe de saúde ter um vínculo ter definido quem é a sua clientela se conhecer é outra forma de permitir com que essa subjetividade corra mais tentar diminuir o caráter cinza burocrático do serviço de saúde se definir claramente que cada um é responsável quando a gente aumenta o poder dos trabalhadores de saúde a gente aumenta a possibilidade do trabalhador de saúde sentir que aquele centro de saúde é dele também eu estou inventando um jeito de trabalhar esse hospital é meu também eu vejo lá em Campinas e outras cidades os trabalhadores que mais defendem o SUS são aqueles trabalhadores que o serviço deles tem qualidade o pessoal que trabalha com AIDS que trabalha em saúde mental o pessoal que veste a camisa do SUS porque que eles inventaram aquilo lá aquilo lá é a criação deles também não é só deles o secretário apoiou a população apoiou mas eles foram trazendo conhecimento técnico clínico humano etc eles foram aquilo é a empresa deles no bom sentido da empresa não empresa privada o negócio que eles estão inventando isso permite a subjetividade da gente aparecer e do usuário também serviço público é um horror você não tem direito a acompanhar de um hospital não sei como é aqui em Ribeirão mas todo mundo tem que chegar às 7 horas da manhã por que não chega ao longo do dia por que não se diz por que você tem que chegar às 7 horas da manhã às 7 horas da manhã isso não é consulta retorno ao longo do dia quanto custa isso quanto custa isso então tem um monte de coisa que a gente pode ir fazendo que facilita as ONGs ONG é igual ao ser humano tem ONG pra tudo não é porque é ONG que é bom não é porque tem várias ONGs estão privatizando o interesse público a ONG tem controle social ou não tem na área da saúde nós temos uma experiência com um ONG bastante grande que foi privatizado as Santas Casas parece que nós estamos inventando agora que inventou a moda o Brasil tem uma tradição de empresas públicas empresas teoricamente públicas que não são propriedade privada empresas comunitárias que é a Santa Casa a maioria delas foram privatizadas por grupo de médico elites locais Santa Casa é ruim depende quem controla se tiver uma cogestão com usuário trabalhador e o SUS tá bom em Campinas nós conseguimos fazer isso uma Santa Casa faliu lá no Hospital Grande Ferreira aí vem procurar o SUS vamos fazer uma cogestão tem 10 anos passou 3 governos apoiando o SUS uma cogestão de quem trabalhadores usuários e governo é uma Santa Casa pública só atende SUS como qualquer serviço público então a ONG por si não é bom nem ruim depende do controle social da forma que nós vamos trabalhar isso apostar no que a ONG vai prestar todas as políticas públicas é uma posição conservadora eu acho as ONGs não dão conta de toda a política educacional de saúde de segurança não dá você pode vir com caráter complementar e quer aceitar o controle público de usuários do próprio governo eu vejo a ONG muito organizações como a Santa Casa como a coisa complementar que vem somar vem reforçar o SUS não como uma alternativa eu acho que tem que ter cogestão a empresa estatal tem que ser pública para ser pública tem que ter cogestão é muito complicado isso mas em linhas gerais é isso pergunta para o Dr. Raia Dr. Raia aqui está assim eu vou dizer o que pode se fazer aquele que recebe um salário mínimo ou dois quando se trata que a alimentação é uma questão fundamental como vocês disseram também foi colocada a respeito de uma notícia vinculada na Veja desta semana sobre um convênio entre a igreja católica e o programa de prevenção de ar onde foi liberado um milhão de reais sem ter a igreja contra o uso da camisinha porque esse dinheiro não foi para o SUS o que o senhor tem a falar disso e o senhor pode quem esteve em Ribeirão Preto em São Paulo quando houve redução da verba que o senhor citou defendendo a Ribeirão Bom, vamos começar de trás para frente eu não sei quem esteve de Ribeirão na representação eu sei que havia uma representação regional e uma representação local a regional era o secretário do Unesco da Saúde de Altinópolis e o local queria que o senhor secretário da Saúde de Ribeirão Preto ao que me consta nenhum dos dois apareceu nem na reunião do conselho e muito menos na bipartite então não participaram das reuniões que decidiram esse corte de Ribeirão então na verdade nem Ribeirão nem Ribeirão pela região tiveram representação nessas reuniões lá em São Paulo que decidiram isso daí essa é a última pergunta a segunda é sobre o convênio da igreja católica e o governo sobre sobrevenção de âncer bom, eu não sei responder isso daí quer dizer eu li também sei que foi feito isso que o pessoal da igreja lá em São Paulo isso também está muito preocupado com essa disseminação da AES etc e resolveu participar da campanha de educação das pessoas com relação à AES eu queria agora se a igreja continua com outra camisinha ou não isso não é problema eu não sei se alguém não responder mas o que eu queria dizer é o seguinte tomando esse canto se me permite Há pouco tempo eu participei de uma reunião com algumas centenas talvez já não os docentes de adolescência um SESC era uma reunião sobre o ano passado sobre AES e as pessoas falavam havia uma sanitarista várias pessoas falaram quando chegou a gente falar eu disse o seguinte nós estamos desde 1981 quando foi comprovado o primeiro caso de AES no Brasil 1981 foi o primeiro caso oficial vamos dizer assim de AES no Brasil então desde 81 até 98 são 17 anos de campanha contra AES e só se conseguiu fazer AES avançar com essas campanhas então há várias coisas da verdade primeiro que as campanhas do governo são todas muito imbecis de péssimo gosto de qualidade duvidosa e de eficácia nula segundo lugar há uma preocupação geral das pessoas que estão fazendo essas campanhas que estão falando sobre AES e tal que AES se previne usando camisinha eu nunca vi uma coisa mais idiota do que isso eu acho que AES se previne educando a população inclusive do ponto de vista moral inclusive do ponto de vista moral não é nenhum retrocesso nenhuma característica dizer que a licenciosidade está levando à disseminação de uma doença sexualmente transbílica tirando um pouco de lado a história da droga da droga de dicção quer dizer da droga não é vegetal então é preciso muito mais do que dizer todo mundo usa camisinha todo mundo seja consciente da sua responsabilidade moral porque é que o adolescente é obrigado a fazer sexo nos 12 anos quando tem a nova crescida e os pelos cubianos ou quando o menino tem a primeira ejaculação noturna quer dizer não é obrigado mas é uma cultura imoral ou a moral que está deturpando todo o pensamento lógico ético e moral da nossa juventude da nossa adolescência então o que é preciso é rever o processo educacional não é dizer que todo mundo tem que usar camisinha e a primeira coisa é que a história do salário mínimo ou do salário mínimo como é que faz para comer se a alimentação é básica realmente é nós dizemos que saúde não é ausência de doença isso é a definição da ONES é um completo estado de bem-estar físico psíquico social e espiritual para ter tudo isso é preciso que tenha uma moradia decente um trabalho digno um salário compatível com as necessidades da população aí nós temos que pegar para o psicoartista a cada um de acordo com as suas necessidades de cada um de acordo com as suas possibilidades então é preciso ter a moradia adequada o trabalho digno o lazer correto uma boa alimentação em suma e educação e cultura é preciso ter uma boa qualidade de vida se a qualidade de vida do brasileiro fosse de nível excelente nós teríamos muito menos trabalho para nós funcionar de saúde essa é a grande verdade nós temos muito trabalho porque a sociedade brasileira carece de uma patologia social e é por isso também que as ciências sociais salvam mais vidas que as ciências médicas é por isso também que um centro de saúde de 100 metros quadrados custa por mês a mesma coisa que custa um leito hospitalar e no entanto nós estamos esperando as pessoas caem doente para a gente ir adendo hospital ao mesmo tempo aproveitando ainda esse gancho o SUS aqui na Santa Casa de Ribeirão por exemplo que interna 60% das pessoas que são internadas lá paga mais ou menos 400 mil reais por mês e o gasto com esses pacientes com SUS na Santa Casa é de 700 portanto o custo do paciente na filantrópica é o todo do que o INAMPES paga por mês não há nenhum sistema que consiga manter atendimento do hospitalar decente então a Santa Casa não deixa de ser uma ONG mas nós temos que recordar que o início da internação no mundo sempre foi em instituições religiosas o início do mundo foi o primeiro hospital era o convento depois era o tempo e assim por diante e a primeira hospital no Brasil foi fundada por Tomé de Sá que foi a Santa Casa do Misericórdia de Santos então a história do atendimento hospitalar brasileiro é uma história como de muitos outros países do mundo onde realmente a Santa Casa tem que trabalhar é uma instituição filantrópica da comunidade não tem tomo mas que é extremamente desprestigiada por esse sistema perverso de saúde que nem define qual é o financiamento da saúde pública no país vamos agora ao último bloco de perguntas eu pedi no plenário se tem mais alguém que gostaria de fazer uma pergunta no microfone acho que é a possibilidade de mais uma ou duas participações eu concordo com o Raio que falou sobre as tantas casas por exemplo Jardinópolis também representa a Santa Casa de Jardinópolis a estimativa de débito é 100 mil reais mensais com o SUS arrecada-se 30 mil se a tabela fosse no mínimo o dobro arrecadaria-se 60 mil reais com mais uns convênios daria para sobreviver a Santa Casa então a gente já vê que é um problema de SUS a gente defende o SUS mas está muito difícil você defender o SUS porque você segura isso e déficit em cima de déficit e um outro problema que eu estou vendo que vai sobrecarregar a partir de dezembro vai ser ter que se aplicar a nova lei dos convênios dos planos de saúde particulares o que vai acontecer a classe média aquela classe média que hoje ela pode pagar um plano de saúde o que eu estou pressentindo que ela vai vir para o SUS então a demanda do SUS a partir de janeiro eu prevejo que deva aumentar sobrecarregar mais ainda todo o sistema público e o sistema de atendimento do SUS então eu não sei o que se vai se vai fazer certo porque essa lei dos convênios ela é uma lei excelente ela cobre o TI por exemplo durante um ano até auxílio funeral ela vai ela vai trazer vai trazer benefícios inúmeros à sociedade mas isso vai custar um preço e eu tenho certeza que vai afastar a sociedade principalmente a classe média e a classe pobre do serviço privado e do serviço de convênios obrigado amigo saia lá eu estou querendo pegar um gancho aqui do nosso amigo de jardinópolis eu atendi um médico que tem um problema jurídico com uma empresa que explora a medicina e constatei no contrato que ele tem com este grupo de medicina esta medicina de grupo que ele médico não pode pedir exame se ele pedir exame ele tem que pagar no bolso dele então a qualidade de medicina que as empresas de medicina prestam é uma indecência exatamente porque para eles para propiciar o lucro eles reduzem a possibilidade do médico procurar um diagnóstico adequado embora haja uso de parte de médicos menos qualificados profissionalmente na realidade isto chega a ser um absurdo porque o médico deixa as vezes e dá um tratamento adequado porque se ele pedir o exame ele tem que pagar no bolso dele está no contrato é um absurdo esse negócio é o que eu queria dizer obrigado professor pergunta mesmo agora eu vou falar um pouco da pergunta do movimento do hospital com o trabalhador e paciente certo ele tem várias perguntas a respeito disso ele quer saber do Gastão como como a falta de envolvimento e responsabilidade dos trabalhadores da saúde entre o paciente e o próprio trabalhador da saúde certo como você fez fez isso no seu trabalho em Campinas e ele pede também maior participação nas faculdades na comunicação por exemplo com os grupos da saúde e com a própria comunidade como seria feito o trabalho relacionado nesse meio tem outro a última a última é e outra ele recebe sua opinião post-detectiva para o problema de saúde da família da região sudeste vamos passar agora as respostas dos debatedores e já pedindo que a última fala pudesse fazer as conclusões finais estou pegando a união mas quando a gente vai fazer a união uma aliança a gente tem que falar das diferenças até para poder ficar juntos entrar nessas surdades aqui para discordar um pouquinho do doutor eu acho que essa é uma discussão muito importante na saúde e eu tenho uma visão que a gente não vive uma época mais licenciosa mais degradada moralmente desse ponto de vista acho que nós somos mais francos e a moral sexual predominante mudou faz muitos anos e eu acho que a moral sexual que predomina hoje é assim você não pode tratar o parceiro como objeto aquela visão mais tradicional que o sexo só pode ser na reprodução e dentro de um casamento estável ela é aceita por muito pouca gente antigamente também ela era mas se dizia da boca para fora e os homens se transavam fora hoje ela está mais explícita e principalmente a juventude é um dado de realidade mundial a sexualidade ela não é vista só como reprodução mas como sinal de amor e um espaço de realização de prazer e eu defendo isso apesar da AIDS contra a AIDS nesse sentido discutir formas de fazer sexo seguro responsável é que nós estamos de acordo é muito importante uma delas é usar camisinha então acho que faz parte das ações que nós temos que fazer respeitando a opção de cada um etc mas a moral sexual da maioria não é essa mais na prática então se a gente não reconhecer isso os nossos programas de prevenção não vão funcionar não é estimular o sexo irresponsável nessa polêmica da Serra com a Xuxa eu estou com a Xuxa ela tem razão o ministro está com discurso conservador 20% das famílias desse país 20% das famílias desse país não tem o provedor masculino mais é a mãe ou a avó não tem homem cara só filho primo irmão etc etc é 20% não é a Xuxa não é um montão de gente que está articulada desse jeito o que esse povo é? pecador eu discordo disso por várias razões isso foi sendo um dado de realidade você tem que criar formas de apoiar permitir não estimular não dizer que essa é a única forma de ser não é minha não é minha mas é uma forma legítima que está aí que está acontecendo eu encararia que a saúde pública deveria discutir desse jeito isso é uma conversa cumprida só estou só estou dizendo que a gente e a gente já não tem espaço para ter isso sem ficar muito se a gente começa assim eu estou certo eu estou errado essa discussão fica muito complicada é como o uso de droga etc o negócio do compromisso dos funcionários eu acho que é outro assunto muito delicado mas eu tento fazer a discussão da seguinte forma não é porque o Fernando Henrique Cardoso não tem compromisso com a social com a sociedade que o servidor público médico professor está justificado de não ter compromisso com os pacientes com os alunos dele então a gente se espera espera no maluco no coerce no governante que tem um comportamento antissocial e reproduzir no espaçozinho onde a gente manda que é no espaço da consulta do grupo que a gente está atendendo do grupo de alunos que eu estou dando aula etc esse procedimento é inaceitável nós não podemos aceitar e eu também não posso aceitar uma greve que não termina nunca então assim porque eu recebo mal eu sou o trabalho 30% isso é anti-equipo isso é criminoso isso é amoral eu sou a favor de greve mas se decreta avisa não pode ter uma greve que dura a vida inteira dura 30 anos 20 anos então quanto você ganha eu ganho para trabalhar duas horas você vai trabalhar duas horas decente faça clínica seja médico então eu não aceito não ser professor não ser médico não ser enfermeiro porque o salário é ruim nós não temos que aceitar isso o usuário não tem que aceitar o sucesso não tem que aceitar não tem que passar a mão na cabeça de doutor de enfermeiro de ninguém senão a gente vai estar sendo um misto enquanto governo enquanto supervisor enquanto professor vamos negociar e é o seguinte por quantas horas você ganha para trabalhar podemos até reduzir jornada até concordo com essas negociações você ganha para 4 horas essas 4 horas você vai ficar aqui você vai ser médico e nós vamos tratar de você ser médico com qualidade não tem uma greve para a vida inteira eu trabalho aqui no meu consultório particular aqui eu sou outro então tem várias formas de fazer isso de criar um compromisso estimulando além do salário eu acho que deve ter estímulo de desempenho deve ter formas de gratificação na área porque permita diferenciar uma equipe de cirurgia que faz 50 cirurgias a outra que faz 10 ganha a mesma coisa a vida inteira não está certo também não pode pagar para a produção que deturpa mas esse elemento tem que considerar o que faz 10 tem que perder alguma coisa se tem capacidade para fazer 50 não podemos ignorar isso na área porque a gente ignora isso a gente estimula todo mundo a fazer 10 o dinheiro também pode ser usado para produzir compromisso que não é pagando para produtividade mas tem várias formas a coisa das faculdades eu sou professor da faculdade a universidade nossa está cada vez mais afastada da sociedade é super complicado aproximar os professores os alunos as faculdades não apoiam muito o SUS dependesse das faculdades de medicina de enfermagem não tinha saído do SUS as faculdades estão correndo atrás a reforma da saúde mental da AES está saindo do serviço para as faculdades as faculdades a gente tem uma postura muito conservadora tem que tentar mudar por fora por dentro montar conselho gestor estimular levar os alunos para o centro de saúde enfim tentar várias saídas mas eu quero dizer que as faculdades nós estamos na retaguarda na perspectiva social a coisa do programa de saúde da família que também é uma discussão complexa no nordeste no norte você não tem atenção básica montada não tem posto de saúde tem muito pouco então você vai montar e já estão montando como o PSF aqui em São Paulo no sudeste etc acho que a gente tem que tomar o programa de saúde da família como um modelo tomar algumas ideias de vínculo trabalhar com família trabalhar com prevenção e tentar recuperar o centro de saúde não dá para ignorar que já tem uma rede base em Ribeirão já tem posto de saúde em Campinas já tem um monte já tem um monte de gente contratada você tem que ver o seguinte como é que essas pessoas estão trabalhando esse jeito tradicional não serve sem vínculo sem compromisso sem trabalho de equipe sem ir a campo sem sair do centro de saúde sem fazer educação de saúde esse jeito tradicional não dá você tem que enfrentar uma discussão e tomar medidas gerenciais administrativas para mudar a forma do centro de saúde funcionar e usar o PSF como complementar barros isolados lugares que não tem combinar as duas coisas respeitando a forma que a gente está eu queria agradecer a discussão a poder participar dessa discussão e parabenizar o PT de Ribeirão pela iniciativa eu acho que é muito importante discutir isso até para poder aparecer as diferenças e a gente compondo as nossas unidades compondo os nossos entendimentos compondo a nossa certeza espero que vocês multipliquem essa discussão por mil e que pelo Brasil lá fora os nossos PT da nossa esquerda sigam o exemplo de vocês aqui vocês estão de parabéns obrigado bem na verdade essa discussão sobre prevenção de mulheres particularmente AIDS entre as sexualmente transicíveis é uma discussão que vai longe mesmo eu não abdico da minha convicção de que é preciso haver educação moral neste país o que eu acho importante é o seguinte quando a gente vê a televisão por exemplo no Brasil não sei nos outros países e não quero saber eu estou falando do Brasil não estou nem um pouco interessado no que está acontecendo nos Estados Unidos na Inglaterra na Dinamarca ou em Zurique se lá tem uma praça para o pessoal se drogar é problema de lá o que está acontecendo aqui 70% de toda a propaganda da nossa televisão é dirigida a crianças e adolescentes na minha opinião a razão disso é porque o consumismo desenfreado tem que ter consumidores então se a família estiver desestruturada são várias unidades de consumo o que é diferente da família do lugar de família tradicional então tudo é dirigido à deterioração da família ao consumismo etc no campo da sexualidade é a mesma coisa a cultura a educação a cultura moral sexual está mudando toda vez que a moral fica mudando aquilo não é moral nenhuma ela tem que ser a prática da teoria ética essa é a verdadeira moral tem que ser o exercício prático da teoria ética a ética vai estudar todo o comportamento moral e a moral vai ser a prática disso algumas coisas são absolutamente integradas uma com a outra o fato de dizer que o sexo tem que ser praticado de maneira segura usar camisinha etc eu acho excelente só que não é para dizer que a única maneira de se prender uma área é usar camisinha então nós viramos todos animais estamos agora trabalhando com instinto o que é um pouco diferente do racional do lógico a sexualidade por amor sexualidade por como é que dizemos prazer etc é uma coisa absolutamente normal absolutamente normal nós não estamos dizendo que vamos pegar os nossos meninos quando chegarem 11 anos e falar vocês vão ficar tudo eunucos não é nada disso mas ele vai precisar saber pra que existe a sexualidade porque que tem a poluição natural senão não teria nada disso tudo isso é natural o que não é natural é a promiscuidade e nós estamos com um crescimento dessa maneira por causa da promiscuidade que é completamente diferente da sexualidade decente genitalismo é uma coisa e sexualidade é outra completamente diferente bom mas isso é uma discussão o gastro tem razão a gente ficaria horas com isso eu não fico nem com a serra nem com o chucho eu acho que são dois imbecis e nós temos e se a gente for falar que a moral não justifica tudo eu teria que justificar a conduta de pelo menos 75% dos meus colegas médicos que são horríveis porque a nova moral médica é só isso que ele der então se hoje o doutor não sabe examinar como examineu o doutor quando ele era uma criança fazendo percussão com a passão de escuta etc e ele olha quando o doutor vai fazer uma tomografia é a cultura médica de novo e por causa de eles não vão apoiar está tudo errado o sujeito sai de uma faculdade brilhante como a universidade de São Paulo de Rio Grande do Preto e sabe que se ele tirar um custão de sangue do peto ele vai fazer pelo menos 33 exames de um correio chamado autoanalyzer que dá 33 resultados de exames ele não precisa nem pensar no assunto ele tira sangue de 23 um deles deve ter errado deve ser a chave da doença então esse relacionamento médico-paciente essa cultura médica você está saindo da faculdade e incluindo isso está realmente deteriorando a medicina no que diz respeito à empatia e ao relacionamento médico-paciente nem precisa conversar para tentar minimizar isso nós fizemos isso intensificado no governo com a voz quando nós assumimos a secretaria as comissões locais de saúde toda a unidade básica são as comissões de saúde eles se reuniam discutiam brigados e faziam oficinas de saúde periodicamente onde todo mundo discutia tudo é claro que não se aperfeiço com isso a ponto de haver um conselho diretor e tal mas de qualquer maneira o gerente ouvia todo mundo então essa coisa da oficina de saúde da comissão local era o primeiro passo para alcançar isso que o Gastão preconiza com muita propriedade e com relação ao trabalho médico fez-se agendamento e quatro pacientes com o seu trabalho das sete às onze muito bem as sete chegam em quatro pacientes às oito e quatro às nove e quatro às dez e quatro agendamento por hora então o chefe não sabe ficar em fila coisa nenhuma ao que eu saiba acabou o agendamento deram muita importância com o famoso UTA o pronto atendimento que faz isso que o Gastão falou o hipertensio vai uma vez por mês no posto de saúde e a criança foi sete vezes cada uma numa unidade de saúde às sete vezes segunda, terça, quarta, quinta sexta, sábado seis vezes cada uma foi atendida por um médico diferente porque foi numa unidade diferente em cada um o diagnóstico foi feito corretamente e o tratamento foi adequado é bronquite faz um aerosol e toma uma outra qualquer no próximo e no entanto eu não disse que hidratava outra vez com bronquite e no outro dia e no outro dia e no outro dia então foram seis consultas seis aerosóis seis receitas tudo certo só que não sabe porque nenhum doutor sentou e perguntou onde é que se mora alguém fuma tem um fogão no seu quarto venta tem poeira tem galinha que eu vi junto com o cachorro o que está dando a bronquite então nenhum médico teve a competência de perguntar nada sobre a vida sobre a família sobre o ambiente da pessoa toma